E aí pessoal, Alexandre Nogueira, mais uma vez com vocês e já falo desde o início, né? Esse vídeo tá saindo em dois canais, Universidade Mercado Análise e Universidade Marketplace. Se você não tá acompanhando os dois, aqui embaixo tem o link pra que você consiga acessar. Nós temos também um grupo no Facebook, que é um grupo de debate sobre vendas no mercado livre, mas acaba surgindo um pouquinho de todos os assuntos. E além disso, sempre dê o seu like aqui se você gostou e se inscreva no canal pra receber as informações. Se inscreva, fica aqui no cantinho, tem ali um botãozinho, tá certo? Vamos lá, eu vou falar um pouquinho da B2W, tá? Pra quem não sabe, a B2W é Submarino, Lojas Americanas e Shoptime, um grupo de empresas, correto? Então, toda vez que você é na Submarino, Americanas e Shoptime, você tá entrando na B2W, que é como a gente chama a B2W em si. A B2W, particularmente, ela foi um dos primeiros a realmente dar atenção pro Marketplace, se dar atenção, eu digo até de uma forma muito boa, porque ela deixou um cadastro muito rápido, então você cadastra um item e rapidamente ele tá refletido no site, isso é muito bom. E com isso eles cresceram muito o número de sellers, tá? Só que não é uma empresa que sempre vendeu de tudo. Apesar de ter o Marketplace há um bom tempo, ela começou a ter olhos pra categorias como cosméticos, algumas coisas, há pouco tempo. Por quê? Porque ela sempre foi forte em termos de vender celular, vender linha branca, vender televisão, que é o que sempre vendeu mais. Então, ela acabou não dando tanta atenção pra esses outros segmentos. E passou a ter mais vendedores de um tempo pra cá, consequentemente tendo, assim, agora assessores que te ajudam a fazer as vendas, tá? O que que eu levo em consideração hoje pra analisar um produto dentro da B2W? A gente não tem muitos dados pra saber se esse item, antes de você cadastrar um item que vende muito ou não, tá certo? Então, eu não tenho muitas informações sobre isso. O que que eu entro pra ver? Por exemplo, fiz uma pesquisa aqui de pendrive. E esse pendrive me chama a atenção. Por quê? Ele é um pendrive, não pelas estrelas, tá? Porque aqui é a qualidade do produto, se os comentários são bons ou ruins. Mas esse único pendrive, ele teve 349 avaliações. Alexandre, mas 349 avaliações são poucas avaliações. É muita avaliação, porque nem todo mundo que compra avalia, entendeu? Porque não tem um benefício pro cara, avalia que você vai ganhar. Não. Então, nem todo mundo avalia. E levando essa consideração, é um produto que tem um giro legal, entendeu? Tem 349 avaliações. Aí, dentro do produto, eu vou levar em consideração outra coisa também que eu acho importante analisar. Qual o valor que os meus concorrentes vendem, embora ele não esteja ganhando buy box de 32, porque entram outros fatores. E quantos concorrentes eu vou ter nesse item, entendeu? Porque às vezes é um item que vende muito, mas vai ser uma briga doida. Olha isso aqui, o tanto de gente vendendo. Esse único item, tá? Então, eu levo muito em consideração isso. Se eu vou conseguir, lógico. Ah, já é um item, já é um item, já é um item que eu tenho. Tá, se já é um item que você tem. Ah, eu pus hidratação, mas é de cabelo. Se é um item que você tem já, pronto, entrega ali, que você já trabalha, coloca no ar, tá? Até porque tem um outro fator nisso. Ó, esse aqui, por exemplo, vou entrar. Não tem nem avaliação, mas só tem uma única pessoa vendendo. Acredito que não seja uma marca muito conhecida. Ó, vou lá pegar a Forever. Dá uma olhada. Tem 41 ofertas, entendeu? E aí eu vou analisar se eu consigo brigar ou não com esses caras. Se eu vou tentar ganhar essa buy box, eu não vou. Olha o tanto de gente. Então, isso aí também pesa. Pra você introduzir um novo produto, tá? Quando você já tem o produto, eu vou pausar e vou mostrar uma tela pra vocês aqui. Só um minutinho. Vamos lá. Quando você já tem o produto, essa tela eu capturei dentro da minha área administrativa. Eles lançaram agora, eles atualizaram toda a área, por isso que tava fora a parte de indicadores. Eles colocaram um quadrinho que chama Top Likes. Não quer dizer que eu já vendi esses itens, já tive venda neles. Mas sim, eles estão cadastrados no meu inventário. E ele me mostra os top, na verdade, são 10 itens só ali. Ele me dá... Mas dos 10 itens dos meus itens que são os mais buscados, vamos ali, os que tem mais likes, que as pessoas mais gostam dentro da B2W. Do que eu tenho, entendeu? Então, isso é muito interessante. Por quê? Aqui eu ocultei, tá? Do lado do ID B2W vem o número do produto. E aqui o nome do produto. Eu consigo entrar efetivamente nesse produto e ver se eu posso tentar ganhar a Buy Box, se eu posso tentar baixar um preço, se eu posso tentar fazer alguma luta pra ganhar isso. Buy Box, pessoal, vamos lá. Eu tô falando em ganhar a Buy Box, né? O que pra algumas pessoas que não sabem. Buy Box é isso. É você vir como primeira opção de compra pra pessoa. Isso é a Buy Box, tá? Que é a caixa de compra. Então, você vira aqui sem a pessoa ter que entrar aqui, porque tá vendo que tem gente mais barata, ó. Só que a maioria das pessoas nem vão se atentar a isso. Elas vão acabar comprando desse primeiro. Então, às vezes, pra eu ganhar a Buy Box, eu consigo... Pô, peraí, esse item aqui é um item que me interessa e tentar ganhar a Buy Box, porque eu vi que ele tá tendo visualização. Deixa eu baixar um pouco minha margem, ver se eu consigo. Deixa eu analisar o que que tá me dando a Buy Box ou não. Depois a gente vai falar um pouquinho sobre isso, embora ninguém tenha certeza de tudo que dá realmente Buy Box, tá? São vários fatores. A gente vai falar de alguns, são alguns que eu imagino, mas num outro vídeo, tá? No próximo vídeo a gente fala disso. Então, é isso, tá? Eu faço essa pesquisa, uso o Top Likes. Se você já cadastrou, dá uma olhada na questão do Top Likes. Ali, em cima desse Top Likes, dentro do administrador, tem os seus de venda também, os que são os seus Top de vendas. Então, dá uma olhada. Pô, caiu a venda desse item aqui, mas ele tava entre os meus mais vendidos. A B2W te ajuda nesse sentido, de trazer esse histórico mais recente de venda, tá? Mas, entrem aqui, busquem o que vocês quiserem. Eu busquei coisas muito, tipo, que eu conheço, assim, que eu iria buscar. Mas, ó, tá vendo? Tem 100 avaliações nessa televisão, 80 avaliações. Pra um item de R$2.600, tem 80 avaliações, é porque ele vendeu muito mais do que 80 já, tá vendo? 103 avaliações, 76, ó, 38, 21, 43. E aí, façam um estudinho mais aprimorado dentro, 373 avaliações nessa televisão. Aqui, ela tá bem barata também. Mas, ó, tá vendo? Ela é smart e tal. O Mega Mamute é R$1.149, e tem outra pessoa, R$1.113 aqui, ó, tá vendo? E ele traz, lógico, o Submarino em primeiro, que ele tem o item ainda lá pra vender. Tá? Mas tá aqui. Então, deem uma olhada nisso, analisem, façam o estudo realmente se o produto compensa pra você, tá? Não vou entrar em muitos detalhes, ah, Alexandre, isso é bom, isso é ruim, etc. Eu acho que tem coisas que o Mercado Livre vende muito melhor do que a B2W, assim como tem coisas que a B2W vende melhor do que o Mercado Livre, às vezes até de uma forma mais saudável. Tá certo? Então, aproveitem, façam uma pesquisa aí, deem uma navegada, deem uma brincada aí também, pra que vocês deem o próximo passo. Tá certo? Foi rapidinho, porque eu sei que até a média de views do nosso canal não é muito alta, então não adianta ficar fazendo vídeo de 10, 15 minutos, que poucas pessoas vão ter a paciência de assistir até o final. Mas é mais pra ir elucidando algumas coisas pra que as pessoas vão se familiarizando com a B2W. Tem muita gente que não sabe nada. Assim como tem gente que sabe já bastante coisa, vai achar o conteúdo um pouco simples, tem gente que não sabe nada, 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 e isso aí vai ajudando a dar um norte pra ele o que vende bem e o que não vende bem. Tá bom? Um grande abraço pra vocês, se inscrevam no canal e até a próxima. Valeu, gente!